Salve galera, boadão na área, voltando aí com Castlevânia, Sinfonia da Noite, no último episódio, fomos até a biblioteca, tomamos um pau do caramba lá dos inimigos de lá, morriam umas duas, três vezes, matamos o nosso primeiro boss do Castelo Invertido, o batizão, morcegão, não sei o nome daquilo lá, mas é o morcegão, que faz referência ao morcegão aí do Castlevânia 1, primeiro boss de toda a franquia, de toda a história do Castlevânia, é ele, morcegão, matamos ele no último episódio, fizemos o rapelo lá na biblioteca, e agora a gente vai tentar encontrar um save point, porque eu tô com 16 de vida, tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o outro, então não salvei, não dei save state, tô com a corda no pescoço e vamos aí rumo ao nosso amigo Frankstein, vamos fazer ele e chegar a, pelo menos aí, a Marvel Gallery, um dos lugares mais tenebrosos do Castelo Invertido, então, roda a intro! Voltamos aqui galera, vamos que vamos, o que que eu vou fazer aqui? Vou soltar um Soul Steel aqui, pra ver se eu recupero um pouquinho de vida, recuperou nada de vida, né? Ó, tá vendo? É isso que eu tava falando no episódio passado pra vocês, ai, ai, tomei na jabiraca. Bom, pelo menos eu salvei voltando, né? Pelo menos isso. Sabia que eu ia morrer aqui. Tava escrito nas estrelas. Não sei porque eu achei diferente. Com os bichos batendo 30 cada hit, tá baixo ainda, né? Tá dentro do esperado, o jogo todo foi isso aí, né? Eu tenho medo de saber quanto que bate aquela caveirinha verde que solta o kamehame errado no meio dos ossos. Porque, meu, normalmente ela já batia 150. Isso no jogo Vanilla, tá? No original. Eu tenho até medo de saber quanto que ela bate agora. É isso, mano Você é completamente combado no bagulho Eu sabia que aqui ia ser festival de game over E eu com esse narigão aqui escorrendo Vocês me perdoem que a rinite tá atacadíssima Vou dar uma geral aqui na mesa Uma geral nos meus aposentos aí Tá poeirada do caramba Ó, totalmente constipado Vamos lá, vai Eu tenho que ser esperto pra sair daqui, mano E digamos, diga-se de passagem que eu não sou muito Vai Beleza Beleza Ok Ok Ah, legal Aconteceu a mesma coisa da outra vez Ó lá Bom, mas esses escuma aí, sei lá Escuma, escuma é a droga lá do escário Ah, dá um cancro, viu Tentei desviar, mas não deu Claro que não é verdade Caraca, tio O bagulho bateu 5 e 27 First of Tulkas Isso aqui é drop do Leãozinho Blessed by Tulkas, The Valar Ah, Valar É, mitologia nórdica Se eu não me engano Valar Asgard é Asgardians O segundo O segundo mundo Na mitologia nórdica Ah não, Valar É simplesmente Deus mesmo É, não Eu confundo Na mitologia nórdica Asgard e o segundo mundo lá Que agora me falha a memória Eles são Correspondentes Por assim dizer Então todas as divindades Olha isso Olha isso Como é que eu saio daqui Então todas as divindades Tanto do primeiro Como do segundo mundo O terceiro já é Midgard Eles são chamados de Valar Eles são chamados de Valar Então é só a divindade Normal Daqui pra gente Ah, daqui pra frente tem o nosso amigo Frankstein Mas eu vou ser espertinho Mas eu vou ser espertinho Não vou por este lado É o lado dos fortes Eu vou dar a volta Porque aí dando a volta O bibliotecário Quando você fica lá Dando Cabeçada por baixo Do bibliotecário Coitado do bibliotecário Mas sim Aí você fica levantando ele Do assento toda hora Uma hora cai um anel Que chama Ring of Arcana Que aumenta o drop De itens raros Esse boss Ele é todo chão Então vamos ver Se a poção consegue me ajudar Se não pra matar Esse safado Ai, é isso que eu preciso evitar Preciso tomar cuidado Com esse Rollout dele aí Sério que eu tô dando um 14 nele É isso que eu tô vendo É Muito legal Esse rollout Tá legal Puta que lá merda Bom, aqui vai ser uma questão De paciência pelo jeito Paciência e não Não tomar dano, né O podão Caraca 14 de dano 14 Sério 14 de dano 14 Eu vou repetir 14 de dano É essa mixaria Que eu bato nele E os caras falando É porque você fez O glitchzinho Do dinheiro infinito E roubou o jogo É, roubei mesmo Olha como é que o jogo Tá roubado pra mim Tá muito roubado, né Parece que tá roubado pra mim Parece Não, né Então Porque não adianta Simplesmente Você achou que o cara Não ia prever Que Nego ia usar Esse glitch Caraca, mano Mas será que eu não tenho Nada mais forte No meu inventário É Tem Uma espada de duas mãos Lerda pra caralho É Vamos lá, né Na verdade Seu pulo Parece que ele dá Marretada Marretada É, ó Tem um pico no chão Agora ele chegou lá no final, né Parou Isso Pelo menos Agora eu sei Sempre quando Ele vai dar o Rollout Quase Eu caio em cima dele Sai, demônio Legal Legal Dark metamorfosis Isso Dark metamorfosis Uh Quase que eu tomo Tentar me manter Com a vida cheia Aqui, né Mas é o Kunabuna, né Desculpa os palavrões Mas eu estou Completamente frustrado Com esse jogo Porque ele é Muito difícil Pelo menos Ele não é impossível, né Morre 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 Morre, Frankenstein Caraca, mano 14 de dano É pouco demais Se bem que agora Deu uma sequência Boa nele Ali Vem cá Tá vendo É a confiança Que faz o cara Ficar bobo, tá ligado Se eu tivesse com medo Dele Eu não teria arriscado Se eu não tivesse arriscado Eu não teria tomado Na jabiraca, né Beleza O pessoal viu aí Fazendo um negócio com a boca É porque eu estou Às vezes Dá uma coceira E eu aprendi a me coçar Engraçado isso Eu aprendi a me coçar Sem parar de jogar Porque Cara Nessas horas Dá coceira Na orelha Dá coceira Na cabeça Dá coceira No rabo Como dizia meu pai Beleza Vida recarregada Morre Velho Oh Boa Estou falando Para você Vai mano Ele só fica nisso Já deu Já Não está mais legal A luta Saudade do doppelganger Viu Aliás A gente vai enfrentar ele ainda Se você não viu o vídeo Do Bodeu Explica doppelganger Vou deixar aí na tela Para vocês Agora eu aprendi A usar o card Zinho Nossa Agora são Youtuber profissionais Na verdade Mas cara Muito facinho De usar Sempre vou deixar aí Sempre que eu fizer referência Claro que eu não vou ficar Digo Ai Saudade do tal boss Que está do outro lado Do caço dela Que realmente o doppelganger Era o boss Dessa tela Dessa arena No castelo normal E a gente vai enfrentar Um castelo invertido Lá na underground caverns Underground caverns Que se você não viu o vídeo Não Aí já é demais Ah legal Eu estou sem Coração Não Pelo amor de Deus Não morra Alucard Não morra Porque se eu tiver Claro Não morra Alucard Por favor Não morra Alucard Alucard faz o que? Morre Depois de 15 minutos De luta Vai se Olha Mais uma tentativa Se não vai ser Sabe aquele vídeo De tomei na orelha Igual teve do hipogrifo Vai ser a mesma coisa Porque Não vou Não vou estender Mais do que o necessário Aqui Cara Um erro Um erro Eu vacilei um pouquinho Pronto Tomei na jabiraca Ah e essa finale Tocata também Vai Vai Vamos lá Quanto de Quanto de Quanto de Será que esse bicho tem Mano Legal Tomei uma martelada Logo pra Largar a mão De ser tonto Meu Deus do céu Lá vai ele Lá vem ele Ah legal Eu solto o tetra spirit Os espíritos vão Dezenove Como assim Que jogo roubado Que jogo roubado É muito roubado Sword Brothers Dá dezenove De dano É muito roubado Sword Brothers Acho que eu não Tinha falado Mas é É o nome Dessa magia Aí Será que não tem Uma espadinha Uma espadinha Que sei lá Bata mais É impossível 46 Agora sim Mano Por que que essa espada bate 46 E a outra bate 14 O Frankenstein é Homem Caralho Sério Deixa eu te Não Agora eu fiquei na dúvida Deixa eu ver É Mormeji Mormeji é Dark É E eu achando Que era essa porcaria Dessa Holly Sword Agora eu peguei raiva Sofrendo aqui Meu Deus Morre 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 Agora você tá ferrada na minha mão. Ah, esqueci como que faz. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ah, pelo menos agora ela deu um ult. Ele é Holly. Por algum motivo ele é Holly. Eu ia lá e ia saber que ele era Holly? Eu não acredito nisso. Morra ceia. O que ele vai me dar? Dente do Drácula. Relíquias. O dente me dá 10 de STR. Muito bem. Vou voltar a salvar. Termino de limpar ali o Castle Equipe. E aí a gente salva de novo. E vai pra Marble Gallery. E acabou o vídeo. Essa que é a verdade. Pô galera. Me sinto na responsabilidade de pedir desculpas. Eu não sabia que o bicho era Holly. Tava dando 14 de dano nele. Ele tem defesa. Na verdade não é que ele é Holly. Ele tem defesa contra Holly. Ele tem defesa contra Holly. Aqui eu acho que mudou agora hein. Cadê? Igual foi. Não, ainda não mudou. Mas... Toda hora vira morcego. Desvira morcego. Vira morcego. Desvira morcego. É um caos sem fim. Essas caveiras. Essas caveirinhas verdes aqui. Eu tenho até medo quando que bate isso daí. Jinson, sete. Comidinhas. Sai. Hotel que eu tinha pego lá atrás. Lembra? Tenho duas agora. Um. Pra você ver como ela foi providencial. Aqui ó. Duas. Abyssinian Curved Sword. Pra você ver ó. Pegava ela no castelo invertido. Não lembro. Não lembro se tinha alguma coisa aqui. Vou descobrir agora. Verana? Aqui não tem binóculos Aqui não tem passarinho Não tem nada, é só subir em frente Sai demônio Sai demônio Sai Nova skeleton Beleza Tudo certo, nada resolvido Vamos voltar aí pro Marble Gallery agora Procurar um save point Aqui Final e tocar Qual vai? Não dá pra ver se o olho tá ali atrás ainda Não, não temos olho Beleza Por que as pessoas odeiam esse lugar? Por causa disso No jogo Vanilla ele dá uns cento e pouco de dano aqui e provavelmente deve ser insta-kill Certeza Olha essa área, mano O bagulho é uma total porcaria, mano Morre Morre Se eu for por aqui Se eu for por aqui, eu vou chegar no Underground Carver Seria por aqui Mano, eu trombei Com a caveira Foi dano por contato Uh Tenista os estes Não sei se é melhor Eu sei que é de veneno Uh Poison é de executor Poison o quê? Executioner sword É A espada Envenenada do executor Do carrasco Do cara que mata Sei lá Ah Aqui é um problema, né? Aqui é um problema, né? Esse bicho chama Guardian Sai, demônio Tu veio atrás de mim Caramba, toda hora é isso Fábio, né? Pinal e tocata de novo Sua orelha Aquele bicho dourado lá Aquele Guardian dourado Que é guardião o nome dele mesmo Adoro fazer isso Ah, faltou um Ele é o inimigo que dá mais XP no jogo inteiro Quando eu fui fazer o esquema de tentação Pegar o level 99 No Symphony Foi com ele que eu tentei Foi com ele que eu tentei, não Foi com ele que eu grindei, né? Cheguei aí no 99 Pegava o Duplicator E jogava Shuriken nele Até não querer mais Eu vou voando por aqui E nos vemos nos próximos vídeos Falou! Falou! Aqui acho que a gente vai chegar no... Alchemy Laboratório Eu não estou enganado É aqui mesmo Caraca, mas eu só quero um save point Por favor, não é pedir muito Turquoise Pelo menos eu já vou ficar ali, né? Na cara do gol Pro próximo boss, né? O Beelzebub Beelzebub Lorde das Moscas É um jogo que eu gostaria muito Muito de trazer no canal Que é o... Bind of Isaac Ah, graças a Deus Por favor Beleza, galera Finalmente vamos acabar o vídeo Novamente desculpem aí Eu não sabia que o... Frankenstein aí Não tomava dano pra Holly Isso acabou estendendo muito aí A jogatina Mas pelo menos a gente conseguiu Passar aí pela Marble... Reverse, né? Tudo é Reverse agora Reverse Marble Gallery Reverse Alchemy Laboratório Já tamo aí na cara do gol Pro próximo boss O Beelzebub Recadinhos finais então, turma É... Se você gostou Se você gosta, na verdade Do meu trabalho Por favor, deixe aí A sua inscrição no nosso canal É muito importante pra mim Faz bem pra mim Pra mim a autoestima Faz eu querer fazer Vídeos melhores Trazer conteúdo novo E... Ajuda o YouTube a entender Que esse canal é um bom canal Pra se recomendar E pra outras pessoas E... Esperamos que ele faça isso Não é verdade? Se você gostou Desse vídeo aí Em específico Deixa seu like Por favor Tá aí embaixo Só apertar Bodão agradece Do mais Na nossa descrição Temos nossas duas redes sociais Página no Facebook E página no Instagram Tô sempre postando Coisinhas novas Por lá É... Sempre que possível, né? Sempre que o tempo me permite Claro que o... O objetivo maior aqui É fazer vídeo O mais Na descrição aí Tem uma novidade Tem um formulário Que vai ajudar É... Ajudar não, né? Vai ditar aí O futuro Da nossa série Oh meu Deus Perdão O futuro da nossa série Próximo game Uma pergunta referente A próxima série Que a gente vai fazer Aqui no canal É uma pergunta E uma resposta Nada mais Você não vai gastar Nenhum minuto aí Pra responder isso daí E vai fazer uma diferença Do caramba É... Pra mim Na próxima série Eu só vou saber O resultado final Dessa pesquisa aí Dessa perguntinha Marota No último episódio Da próxima série Que vai ser muito legal Que vai ser ao vivo e a cores Beleza, galera? Então deixe aí A sua resposta Vai ajudar bastante Vai dar um hype aí No jogo Beleza? É... No mais Campo de descrição aí De descrição Campo de comentários Abertíssimo aí Pra galera Postem Comentários É... Jogos pra Recomendações aí Pô, Bodão Joga tal coisa Joga não sei o que Jogo Sempre que possível Vou tá jogando É... Aceito Tô super aberto aí A recomendações da galera Feedbacks Tipo Pô, o áudio tá assim Pô, o vídeo tá assado Pô, tá legal Achei bacana Pô, não achei tão legal Achei Acho que você podia fazer Mais dessa forma Do que dessa outra Que você fez Por favor, galera Isso ajuda bastante Beleza? Eu vou ficando por aqui Beijo grande do Bodão E... Falou Tchau 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 Tchau